E aí galera, caraca até desafinei aqui um pouquinho, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Persona 3 E hoje né, hoje vai ter muita coisa na cara aqui, então não perde aí esse episódio tá, então fica até o final que você vai curtir, eu tenho certeza que sim E hoje teremos tártaros, então bora lá porque eu não quero perder tempo Tá bom, tá bom E aí toma uma pinga, vamos tomar uma pingazinha Você é o bichão mesmo hein doido Kenji parece aliviado, nossa chamei o cara pra tomar pinga, o cara ficou aliviadão velho Muito viado Naganakane Shrine, né, ou seja, nesse Shinezinho aí, nesse cantinho aí, nesse templo aí, vai ter alguma coisa, muita emoção, muita conversa e vamos ver né cara No olho do rabo E aí cara, desculpe eu chamar você pra vir aqui, é que eu, ahn, nada não Vou dançar É claro Porra Sou foda Oi, como foi o seu dia? Bem louco Ok, aumentar a estatuzinho de novo e falo isso em todo episódio né, então só vamos cortar menos pra aumentando e vocês já sabem né, tem que aumentar o charme pro máximo e depois só focar nos estudos, então bora Você sente a presença de alguém Tô falando mano, o cara quer comer meu rabo velho Hihi, primeira de julho porra, é isso aí, falta pouco mano, falta mais 5 meses pra gente terminar esse jogo Quero 16 né, porque tem janeiro É bom né Gekouka High School Você trabalhou junto com o membro dos conselhos, foda-se Hidetoshi, cochichou alguma coisa pra você Agora eu tô afim de relaxar Porra Gekouka High School Telhado Desculpa trazer você até aqui, mas eu tenho que te contar uma coisa Tá bom Vai em frente, conta aí, o que você quer contar pra nós Guarapari, búzios, é minha arte Sabia não E aí, estamos de volta aqui, mais uma noitezinha, vamos embora né, aumentar aquele nosso bucho Júlio Gekouka High School, ginásio Hoje Kazushi tá participando do treino Olha, ele retornou hein, depois que o joelho dele, né Ah, a Axel, com um Que foi, Yuku? Qual foi? Qual é essa tristeza? Ah, nada não Olha, vagabunda Espera aí É o que? Oh, eu tô indo embora, comer um salsichão em casa, velho Que eu tô com muita fome, eu quero comer um salsichão, pô Então deixa eu comer meu salsichão em casa, aí a gente conversa depois Eu também sou maltratado Tava comendo salsichão, quer pegar na minha salsicha? Tome juízo, seu porra Pesadão Ok, vamos embora aqui, tomar aquele cafezinho de sempre, né Aquele cafezinho delishioso de... Cú Seu charme aumentou, será que agora vai? Não sei Decoca High School Conselho estudantil E essa é a nossa última vez, né cara O primeiro Rank 10 da série chegou É isso mesmo Eu não tô tentando forçar ninguém a trocar o endereço ou tudo mais Eu quero ouvir a opinião de... O encontro acabou, só está você e Hidetoshi É super seguro, né? Obrigado, Axio Kun Eu não pude fazer nada sem você Você sabe o que... O cigarro foi colocado no banheiro Um dos caras tiraram lá E você sabe o que mais? Não Ele prometeu que ele nunca vai fumar de novo Pronto Eu quero que você tenha isso Obteve Chip Litter Foda demais! Se você chega a Rank 10 aí com a galera Você começa a receber itens, né? Como se fosse lembretes Como se fosse um presente deles, entendeu? Mais ou menos Exo Marui Forjou um... Um laço Que não pode ser quebrado Que lindo, cara! Beleza, vamos começar a estituar agora Botar essa cabeça pra funcionar, né? Porque nós é muito burro Então vamos estudar, né? Agora Porque nós precisa Porra Paluína Mol Até que enfim Consegui falar certo, né? Eu sempre falava errado Falava palo aí Mas é paloína Foda-se Desculpa por demorar tanto Tu morre, diabo! Desculpa por trazer você Todo o caminho até aqui Acabei de me aborrecer Quando eu estou cozinhando Eu acho que... Eu penso comigo mesmo Que não vai ter um gostão bom Eu não tenho nenhum talento Tá bom! Vou viajar de avião Sim, mas quem perguntou? Um gnomo! Desculpa por trazer você até aqui Você deve estar cansado Tô de boa, tipo O dia mal começou E eu já estou cansado Como assim? Shihiro parece feliz E sim Vamos dar o presente aqui, né? Que presente maravilhoso! Shihiro realmente amou o presente De agora em diante A Magishi vai suportar Vai dar o suporte pra gente Eu adoro! Isso aí Que é isso, Mitsuru? Que roupa é essa? Não interessa Isso é problema meu Tem uma presença forte No andar 50 Por favor, se lembre disso Que agora nós temos Como escolher música, né? Pra... GG, caralho! Porra! Bora! Ué, cadê o Shado? Não tá aqui não? Sumiu! Eu vou atrás dele E vamos acabar com esses bichão aqui Tudo de uma vez, né, velho? A gente tem nosso persona aqui Bora lá Deixa eu só dar uma analisada Ah, pô, diabo, que eu cair Pessoal! Vai! Pow, pow, pow This will lead to my advantage Ah! Ai! Puxa! 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 Faleceu! Beleza, Jumping! Finaliza aí, parceiro! Puxa! AAAAAAAA! Vai, o cara! Então finaliza aí, esse filho da puta! Persona! A ré! Você é pra mim, é puta, rapaz! Puxa! 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 Então galera né, cheguei na parte que eu queria falar pra vocês Então, tipo, a gente tem que salvar uma pessoa aqui que elas caem no Tartarus Burrice Agora ficou bom né Tô vendo agora, essa tinha verde, achamos o cachaceiro Tu tá ficando doido? O que? Vamos devolver essa... Olha como é que ela tá sofrendo velho, como é que ela tá perturbada, tadinha Que desgraça Que isso minha filha, você tá sentindo dor de barriga? Tá com caganeira? Exatamente Bom, vou colocar aí logo uma quest aqui, já que eu tô aqui né, pra finalizar o vídeo logo Pra me registrar o persona e ficar de boa Vou logo colocar essa request logo aqui Por favor, aceite sua recompensa Então é isso galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com seus amigos E nos veremos aí na próxima parte Que em breve sai né Então, até a próxima galera Falou, é nóis E tchau